7 1 2 1 2 O que é a table com a feira da casa? De som aqui, da pausa 3 horas. Vamos dar sua ação... Vamos lá, vamos dar uma hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Sim, sim, sim! Obrigado. E të politikantën nga ke një zakon me përëmtu shumë? Pua, to janë legjitime, se na pomësohemi prej atyune që majem shembul, që sot janë vërtet për shembul, edhe e të këto i marrem si modele. Tjetër është me përëmtu që atë fushat, se që faktikisht nuk ka realizim, kërkund bot fushat ta 100%, tjetër është njëtën e për ditë që mu më mësu me ga një. Përpse përëmtu imbis? Kër i din që të zbonës të shumë? Sim. Então, me lembrei do que você recebe a respeito. Não vou respeitar isso. Tô respeitando-me. Deja, eu respeito-me. Você respeita-me, tudo bem. Você respeita-me, respeita-me. Você respeita-me e respeita-me? Você é o LDK? Mais uma vez do LDK na burrinha, casa na dreta? Ah... Cora dashuris e duas diferentes. Que são as dashurias? LDK ou Burrinha? Antes da LDK, estava o Burrinha. Mas a mulher que estava na LKCK. Temos que era para que a LKCK. Isso era para que ela era para ele. Não tinha sido... Você foi partida na época, quando você foi fechado? Sim, na época, eu fui fechado em 1985. E na época, eu fui fechado em Levisia Lidhese da Demokratia da Kosova. E na época, eu fui fechado em Partido Comunista. Eu fui fechado em que nós nos conhecemos em Gjenerat e Reino, e eu fui fechado em que o mundo era para o mundo, e eu fui fechado em que o mundo era para o mundo era para o mundo. Nós nos conhecemos. Obrigado.